Aproximadamente 100 famílias invadiram na manhã desta quarta-feira duas áreas que pertenceriam à Prefeitura Municipal de Presidente Vargas. Os terrenos ficam localizados na zona rural do município. O que motivou vocês virem lá da zona rural de Presidente Vargas, aqui da cidade, virem para cá e começando a trabalhar nessas terras? Qual é o objetivo de vocês mesmo? Rapaz, o que é objetivo é que sempre eu tinha vontade de pegar aqui um terreno aqui perto mais de Presidente Vargas, mas acontece que a minha condição não tinha condição de comprar o terreno. Então, ontem eu vim aqui para Presidente Vargas e cheguei e disse que tinha essa invasão aqui. Eu corri até aqui e tirei um pedaço de chão para mim, porque eu tenho casa. Mas em propriedade dos outros, não minha, dizendo que é meu, porque lá na hora que o patrão dizia que é para mim ir embora, eu vou para onde? Meu si estuda, aqui dentro de Presidente Vargas, mas em casa alheia. E como é que fica a situação do homem que se disse ser dono dessas terras? Rapaz, a situação que eu, dentro que eu nasci, trabalhando, né? Tomando nada dos outros, nunca tomei. Agora, se disser que tem dono e apresentar o terreno aqui da propriedade, sou muito homem para sair daqui agora. Documento. Para sair daqui agora, sou muito homem, porque nunca tomei. Vivo trabalhando com minha família para sobreviver. Agora, para tomar nada dos outros, nunca aconteceu comigo. E não quero que aconteça, porque o exemplo, eu não quero dar esse exemplo para meus filhos. Esse exemplo está tomando coisa dos outros. Porque quando eu cheguei na cidade, eu subi da invasão, né? Que estava, o que dizer, é um terreno da prefeitura. Se é o terreno da prefeitura, é nosso. Que nós ajudemos a botar a prefeita lá. Então, eu me achei, que eu tenho cinco filhos para mim, que estuda. Então, eu achei por bem eu estar junto com meus amigos aqui. Que a maior parte desse pessoal aqui é do interior. E nós precisamos de um lá para nós botar nosso filho para estudar encostado da cidade. Então, isso é por isso que eu estou aqui. E a situação do homem que se diz ser dono desse terreno? A situação do homem que diz que o dono nunca compareceu com documento nenhum. E eu vejo só a zoada daí, que dizendo que ele vai trazer advogado, vai trazer polícia. E nós estamos aqui esperando. Para saber de qualquer uma decisão. E o terreno nós quer. Para nós fazermos nossas casas. Para nossos filhos e para nós também. É que há muito tempo a gente tem vontade de fazer uma casinha aqui mais perto da cidade. Porque a gente tem o filho da gente para estudar. E vive estudando em casa alheia, né? Então, isso que me motivou. Ontem eu cheguei na rua e encontrei a história que eles estavam fazendo esse trabalho para cá. E eu vim acompanhar. O trabalho. E estou aqui trabalhando também. Já tirei um pedacinho para mim fazer uma casinha também. Qual é a metragem do seu lote? O meu é 10. Por quanto? Por 30. 10 metros de frente com 30 de fundo? É. Verdade. Cada um de vocês tem só essa metragem? É, só a metragem. Então, para nós largar de mão para ele curtir amanhã. Depois nós faz o seguinte. A gente vai enfrentar aqui. Toma aqui os companheiros tudinhos. Como eu já falei, é só gente que precisa do interior. Não é aqueles meio que foram para o seu armário. Não é gente de fora do interior que precisa. Que tem filho aqui no Presidente Vargas. Que vem de dia, vem à noite e vai para o debaixo de chuva. Então, é só isso que eu tenho para dizer para você. Quem podia embarcar aqui. Eu, no meu conhecimento, quem podia embarcar isso aqui. Como é? É a prefeita. Porque ela que é a responsável pela terra. Rapaz, porque eu tinha vontade de fazer uma casinha mais perto da rua. Aí eu cheguei aqui na Presidente Vargas. Ontem eu vi a turma desce para cá e eu digo, rapaz, vou tirar um pedaço também para mim. Porque eu não tenho condição de comprar. Não tenho dinheiro para comprar um terreno para fazer uma casa aqui. Aí eu vim e tirei um pedaço para mim. E eu não vou desistir agora, não. Então, a gente vê a situação aqui hoje, desse terreno aqui abandonado. Olha a situação do mato. A altura do matagal aqui está uma mata. Você vê que esse terreno aqui está sendo cuidado. Ele tem dono. Tem alguém cuidando. Jamais a gente vai entrar aqui. Lá na frente está sendo cuidado. Ali também está. Mas aqui não está. Então, como a gente não tem condição de comprar um terreno hoje. E a gente precisa ter os nossos filhos. Eu, pelo menos, não tenho. Então, o que acontece? Eu cheguei e vi o movimento. Estou tirando o meu aqui. O meu terreno aqui é 10 por 30. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós não estamos roubando, nós não estamos tomando. Se o cidadão quer o dono, que diz que é o dono, se ele se apresentar com documento, jamais a gente vai continuar. A gente para.